E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Bom galera, dessa vez aqui eu vou estar trazendo um vídeo totalmente diferente Eu vou ensinar como baixar e jogar o mod do Pixelmon, galera, sim! Eu vou começar uma série de Pixelmon no meu segundo canal, tá aqui na descrição Vou estar deixando também aqui o carguinho dele, que não é cargo não, é card Isso aí, eu não sei nem falar, mas eu vou deixar o card aqui dele aí, mano E eu vou estar ensinando pra vocês hoje como baixar e instalar o mod do Pixelmon, beleza? Então vamos lá Galera, primeiramente, antes de tudo, você tem que baixar o Forge na versão que você for jogar, beleza? Eu vou estar baixando na 1.12.2, que é a versão que eu vou jogar Então, ó, passo a passo, bem fácil, bem simples baixar o Forge, beleza? O Forge serve pra poder, tipo, dar entrada nas modificações do Minecraft Beleza, tá baixando aqui o meu Forge bem rapidinho, bem fácil, bem simples, já era, beleza? Tá baixando aí, meu irmão, vamos lá, internet da padaria Pronto, vai perguntar, você coloca manter, porque é arquivo desconhecido, manter Beleza, tô abrindo aqui o meu Forge Galera, vou estar mostrando aqui melhor pra vocês, vocês vêm aqui, está o cliente, beleza? Está o cliente, que é porque você vai baixar pra jogar, não é pra fazer um servidor Beleza, está o cliente, vai estar lá, bem simples, bem fácil, prático Está instalando aí, está instalando Beleza, galera, o meu baixou, como vocês podem ver, é bem rapidinho Agora você abre o seu Minecraft, galera, tô abrindo aqui o meu Minecraft É, aí você vem aqui em instalações, pode ver que vai ter criado uma nova, chamada Forge, ó Forge 1.12.2, a versão que eu baixei Vamos minimizar aqui a tela, que vai ser a área dos mods Eu arrastei aqui os mods, como vocês podem ver, está aqui a minha pasta mods, ó Todos os mods que eu vou usar Mas vamos guardar aqui os mods por enquanto Você aperta a tecla Window mais R, que eu vou estar deixando aí pra vocês E vai escrever a seguinte frase, tá ligado? É, tipo, bem fácil, eu vou estar deixando tudo na tela Porcentagem, app data, porcentagem Feito E vamos vir aqui, ó Minecraft.minecraft Vai ter que ir a aba mods Se não tiver a pasta mods, você cria Clica com o botão direito, novo, pasta e cria mods Se não tiver Beleza, tá aqui uns modsinho bosta que eu tava usando Vamos excluir aqui, que não vai ter problema algum E vamos colocar os mods que eu vou usar Que é o do Pixelmon e outros mods aí que eu vou usar na série, tá? Esse é um modpack da série, eu vou estar deixando o modpack aqui na descrição, beleza? Então, mano, quem quiser jogar o mesmo modpack que eu vou jogar na série, tá aí Tudo feito Agora eu vou abrir o meu Minecraft No Minecraft tá tudo aqui, correto? Vamos lá, versão Cadê? Forge Ó, Forge Agora vamos abrir o meu Minecraft Abrindo o meu Minecraft, galera Já vai abrir o Pixelmon Eu não vou dar corte, eu posso deixar Eu acho que eu vou acelerar o vídeo Pra ficar melhor pra vocês mesmo Não ficar um negócio tanto quanto chato Porque é um pouco demorado nessa parte, cara Tipo, meu computador tem 1,5 E é um pouco demorado pro meu computador, tá ligado? Então pode ser que eu vou deixar um pouco acelerado Essa parte aqui pra vocês, beleza? Vamos ver como vai funcionar Prontinho, galera Meu Minecraft abriu Vou estar deixando aqui a tela cheia pra vocês Ó, meu Minecraft abriu, galera Vou estar deixando aqui a tela cheia pra vocês, beleza? Tudo corretinho Então tá aí, ó Pra vocês verem Mods Vai estar aqui do lado, ó Pixelmon, galera Pixelmon, Pixellux Vai ter tudo nessa série aí, ó Vamos lá Vamos lá Pokébola, galera Criativo Pronto, vamos lá Mundo Pokébola Já vamos mostrar que o servidor já tá funcionando Não, servidor não, né? Servidor não, seu anto Que o mod já tá funcionando O mod, meu É o trap Uh Tá, desculpa, mano Eu sou muito doente Cara, eu não consigo ser normal, mano Por isso que o nome do meu canal é Crazy, mano Bora lá Já vai pra dizer pra mim escolher o meu inicial, véi Meu inicial, galera Vai ser, mano Meu inicial vai ser o fogo no rabo, né, galera? Não pode faltar aqui o fogo no rabo Cadê? Fogo no rabo É o fogo no rabo, galera Vou pegar o fogo no rabo só pra zoar Tá aqui, ó Fogo no rabo, galera Tá pegando aqui já o mod do Pixelmon, mano Aí, galera Tá pegando aqui o mod do Pixelmon Temos problemas técnicos Como vocês podem ver Pony, tá Não, não, não Vem batalhar comigo, não Não, não Vamos aqui Ó, tá pegando aqui o mod do Pixelmon, galera Como vocês podem ver O portal da Ultra Beast ali Ó Charmander Nossa, ele veio grandão, galera Veio grandão Vamos ver os status dele Veio horrível Veio horrível Horrível Pode ver, galera Tudo funcionando aí Bonito, mano Pô, esse Pokémon aqui Mão Mão raro, tá ligado Mão raro lá Mas beleza Ó, vamos mudar aqui, ó Barra Poké Spawn Mewtwo Aí, ó Mewtwo aí, galera Ó o Mewtwo Pega Pega, galera Barra Poké Spawn Vamos colocar um Rayquaza aqui também Rayquaza Toma aqui o Rayquaza Tá Ó o Rayquaza aqui, galera Barra Poké Poké Spawn Lugia Lugia Cadê o Lugia Cadê o Lugia, cadê o Lugia Ó o Lugia O Mini Lugia Barra Poké Spawn Vamos colocar um Shiny, galera Articuno Articuno S Pega Pega Pega, moleque Pega o Articuno Shiny, mano Esse Pokémon é muito lindo, galera Muito lindo, mano Muito lindo Galera Galera, eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui, mano Espero que todos vocês tenham gostado Espero que todos vocês consigam baixar o mod do Pixelmon E jogar, tá ligado Quem conseguir aí, mano Comenta aí embaixo que você baixou Eu consigo jogar Vocês podem ver, tá bem bonita a textura Tipo, tá bem bonita mesmo a textura Cara, é isso, mano Só tenho a agradecer a todos vocês Deixa o like aí se funcionou Comenta, se inscreve e compartilha E passa no meu segundo canal, galera Meu segundo canal eu vou fazer lá O CasaCraft Vou fazer uma série de Pixelmon Tá aí o Mewtwozão aqui dos Brabo, tá ligado Então passa lá, galera É um mod bem bacana, mano O mod do Pixelmon é o meu favorito E é isso aí, mano O meu mod favorito Eu tenho vários modos legais Vai ser uma série legal Então é só isso que eu tenho a falar Espero que todos vocês tenham gostado Se inscreva-se no canal Se não deixa o like, deixa o like Ativa o sininho E é nóis, galera Valeu, falou e tchau Fui, até a próxima